Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No final da tarde dessa quinta-feira, 11 de dezembro, os militantes e dirigentes do PTB, PSB, PT, PRB e PCdoB se reuniram para o primeiro evento em conjunto. O seminário será o primeiro de várias atividades previstas para a elaboração de um projeto para tapes. O palestrante, dessa vez, foi o deputado estadual do PTB, Marcelo Moraes. De olho nas eleições do próximo ano e dispostos a criar uma alternativa política para a cidade, os partidos buscam a construção de uma frente que reúna os partidos que ainda não governaram o município. As lideranças de forma unitária garantem que o objetivo no momento é se dedicar na elaboração de um plano de governo. Após, irão debater as alternativas de nomes para concorrerem à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Nesse sentido, a presença política da presidente da Câmara, Evânia Nunes, dos vereadores, Jean Sudidio e da possibilidade do grupo ter ainda adesão dos vereadores Irã Vieira e Fernanda Meirelles, que podem estar deixando o PDT para ingressar no PSB, potencializa a força política da frente de centro-esquerda. O próximo encontro deverá ocorrer em janeiro com a presença de um deputado de outro partido.